Acidentes de trânsito com vítimas caem mais de 15% em Belo Horizonte com as blitz da Lei Seca. Mas ainda falta fiscalização nas estradas mineiras que são consideradas as mais perigosas do país. Sexta-feira à noite. Na cidade com o maior número de bares do país, o consumo de bebida alcoólica movimenta também os postos de combustíveis. A lataria do carro é usada para misturar as bebidas. Os jovens bebem e deixam o posto dirigindo. Em Belo Horizonte, funcionários da Prefeitura e do Estado ocupam as ruas para conscientizar motoristas sobre os perigos de beber e dirigir. Desde o lançamento da campanha Sou Pela Vida, Dirijo Sem Bebida, há sete meses, o número de acidentes de trânsito com vítimas caiu quase 16%. Eu e meus amigos, a gente sempre tenta revezar quando a gente sai. Cada hora um fica sem beber para a gente sair, para não ter problemas. É bom que ajuda e que pega em frator. Mas se as estatísticas são positivas na cidade, nas estradas a situação é bem diferente. Motoristas alcoolizados também vêm para a estrada, onde o pior pode acontecer. 20% dos acidentes registrados nas rodovias federais do país, segundo a polícia, são provocados por motoristas que bebem. Em média, são 750 batidas e capotamentos por mês. Nas estradas mineiras, consideradas as mais perigosas do país, a fiscalização precária contribui para as infrações. São apenas 720 policiais para 7.700 quilômetros. Outro problema é a impunidade. Estes dois amigos conhecem bem esta história. Em 2009, foram atingidos por um motorista embriagado, sem habilitação e em alta velocidade. Quebrei três costelas e operei de joelho. A notícia de que agora o motorista está sendo procurado pela Interpol não diminui o sofrimento. O francês Olivier Rebelato, que dirigia bêbado e provocou o acidente, conseguiu sair do país e é considerado foragido. É para evitar casos como este que o Grupo Bandeirantes apoia a campanha Não Foi Acidente, que pede penas mais severas para motoristas que dirigem alcoolizados.